Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Edward de Física e hoje nós vamos fazer a questão número 2 da prova da Escola Naval 2022, a versão azul. Uma experiência de interferência de Yang, as fendas estreitas e paralelas são iluminadas com os monocromáticos de frequência f, um meio em quebrança de luz e c. O intenso de anteparo, franjas, em que o máximo central está no ponto O, separado do segundo mínimo seguinte, a distância Y. Ele quer saber a razão Y sobre L. Então vamos lá pessoal, a luz que vem aqui de cima vai fazer esse caminho e a luz que vem de baixo, ela vai fazer esse outro caminho daqui. E aí o que vai acontecer é, nós vamos projetar uma sobre a outra e aí esse pedaço aqui que sobrou meio amarelado é o ΔR, a diferença de caminho. E aí para que haja um mínimo, a interferência tem que ser destrutiva, são os meios lâmbidas com N ímpar. E aí para ter o segundo mínimo, o primeiro é o N igual a 1, obviamente, e aí o segundo é o N igual a 3. Guarda essa informação que a gente vai usar já já. Agora, se você olhar para esse triângulo aqui, esse ângulo a gente se chamar de θ, nós temos que o ΔR é D vezes senθ. θ, tangente θ, melhor, ela vai ser Y sobre L. Por que que isso acontece, né? Aqui, ó, se eu traçar esse cara, como os ângulos são todos pequenos, nós podemos usar a aproximação, né, de que o seno é igual a tangente. Então, D vezes A tangente, isso é o ΔR, que é 3λ sobre 2. E aí para tirar esse Y, esse λ, na verdade, eu vou usar o fato de que V é igual a λF. Então, λ é C sobre F. E aí faz com que esse termo fique D, Y sobre L, igual a 3C sobre 2F. Como ele quer a razão Y sobre L, já está aqui, né, é só passar o D dividindo por outro lado. E aí a resposta está na letra C. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.